Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço à festa, à solenidade de Corpus Christi. É uma solenidade muito importante para a vida da Igreja, uma solenidade antiga, uma festa extremamente importante, porque a Eucaristia é o centro da vida espiritual da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia, assinalou bastante claro o Papa São João Paulo II, a Igreja de Eucaristia, isso é uma encíclica famosa de São João Paulo II. E vamos falar muito sobre o Congresso Eucarístico também, nós convidamos o Padre Roberto Cavalli, que é pároco de Santa Luzia e secretário executivo do Congresso Eucarístico. Boa noite, Padre Roberto, seja bem-vindo mais uma vez à Janela Aberta. Obrigado, Theo, pela acolhida, mais um prazer estar aqui com você. Principalmente falando desse assunto tão maravilhoso para a nossa vida de Igreja, que é o Corpus Cristo, celebrar sempre o corpo de Deus, falar sobre a Eucaristia, é falar do maior tesouro que nós temos na Igreja, que nos sustenta, que nos revigora e que nos dá ânimo para nós seguirmos firmes em nossa caminhada de Igreja. Geralmente o telespectador tem essa curiosidade, as pessoas também, de perguntar assim, quando foi que começou esta prática de celebrar Corpus Christi, essa festa, a solenidade, principalmente numa quinta-feira, porque as pessoas perguntam, mas não foi na quinta-feira santa que Jesus instituiu a Eucaristia? Não deveria ter sido lá? Por que se reservou esta quinta-feira depois, inclusive de Pentecostes? O que é essa celebração nesta data? Quando foi que começou esta tradição, esta solenidade, Padre Roberto? Esta solenidade de Corpus Christi não vem querer marcar como o início, instituição da Eucaristia. Ela é uma festa do corpo de Deus. Ela é para celebrar realmente a Eucaristia. Então, ali pelo século oitavo, uma irmã teve um sonho em que ela via que era preciso fazer honras à Eucaristia. Então, falou em fazer uma procissão. E aí, a partir daí, então, o Papa Urbano IV acolheu esta ideia e foi, então, crescendo esta ideia em fazer uma procissão para honrar Jesus Eucarístico e aí foi crescendo devagarzinho e tomou as grandes proporções que nós encontramos hoje. E a devoção à Eucaristia e à certeza de que Jesus está presente na Eucaristia sempre foi muito forte na vida da Igreja, Padre Roberto. Inclusive, os evangelistas, quando fazem as narrações da Eucaristia, da Última Ceia, é uma prova de que nas comunidades cristãs isto era um fato de muita certeza e de muita confiança. A gente vê que as primeiras comunidades cristãs estavam sustentadas ali, como chamavam, na fração do pão, que é a Eucaristia. Então, elas começam a sua vida, começam a sua caminhada sustentadas na fração do pão, na Eucaristia. A Eucaristia é o verdadeiro alimento para elas. E junto com a Eucaristia vem a partilha, vem a fraternidade, vem a amizade, que tudo deriva da Eucaristia. E aí se torna a Eucaristia o principal momento de encontro da comunidade para celebrar aquilo que o próprio Jesus deixou como memorial, como vivência da fé e alimento verdadeiro para nós. A gente vê nas histórias dos santos também esta forma de espiritualidade, ficar diante de Jesus Eucarístico, adorar Jesus Eucarístico, como uma prática quase que obrigatória, necessária. É impossível viver uma vida sem ter este contato com Jesus Eucarístico. Queria que o senhor falasse um pouco desta relação do cristão com a prática da Eucaristia, de Jesus Eucarístico. Tem até uma história interessante de São João Maria Vianney. Qual é a história? Que ele todo dia via um senhor sentado lá no fundo da igreja e certo dia, por curiosidade, foi perguntar, o que o senhor faz aqui todo dia? Ele disse, eu olho para ele e ele olha para mim, dizendo que olhava para Jesus e Jesus olhava para ele. Então a contemplação, os documentos da igreja vêm falar muito da importância de se ir à missa, de se celebrar a Eucaristia, mas também da importância, por exemplo, da adoração eucarística. É um momento forte, um momento de comunhão, um momento de busca com Deus. E nós conhecemos tantos santos, tantas pessoas que têm uma vivência eucarística forte, aquilo ali traz para a vida das pessoas muitas graças, muitas bênçãos, um enriquecimento espiritual muito grande. E aí nós podemos ver várias experiências que os santos, por exemplo, encontraram em adorar a Jesus eucarístico, né? Dessa vivência realmente forte da fé e crescer o amor a Jesus, crescer o amor à Eucaristia, esse renovar a vida cristã. A vida sacerdotal também tem uma relação muito grande com a Eucaristia. O senhor que é um sacerdote, como é que é celebrar todo dia a missa, celebrar a Eucaristia? É uma das grandes dádivas de Deus que ele concede aos sacerdotes, né? Celebrar a Eucaristia. Realmente é algo muito profundo, muito forte, porque é realmente celebrar o mistério que o próprio Cristo instituiu. Então, a nossa vivência de sacerdócio, ela está ligada estritamente à Eucaristia, nesta vivência eucarística, neste amor pela Eucaristia, para que então possamos celebrar com amor, com devoção, com respeito e viver, viver aquilo que nós celebramos. Isso é um convite para todos também. Muitas vezes nós vamos às missas, ou algum encontro, e ali estamos meio aéreo, né? É preciso nós estarmos vivendo aquilo que nós estamos celebrando. A Eucaristia é isso, é viver a liturgia, celebrar a liturgia. Então, todos nós somos convidados a participar. O documento de Sacrolação do Conselho diz, né? Nós devemos ter a participação ativa, então todos nós devemos participar ativamente nas celebrações e isso nos fortifica muito e nos faz ver celebrando, vivendo aquele momento. Essa participação ativa implica no que a Eucaristia tem uma repercussão na vida cristã. Eu possa viver, ser um cristão de uma vida ativa, de uma vida de testemunho, seria isso o que você quer dizer? Primeiro, quanto celebração, quanto liturgia, né? Uma participação ativa ali, como a Assembleia de Deus que participa, que celebra juntamente, né? Ali é formada uma grande Assembleia que celebra aquela Eucaristia. E depois, é claro, a Eucaristia deve ressoar na vida da pessoa, né? A minha vida de fé deve estar de acordo com aquilo que a Igreja vem nos ensinar, que os Evangelhos vem nos ensinar, a Sagrada Escritura, para que eu tenha uma vida eucarística de acordo com o que o Senhor, o que a Igreja recomenda para nós.